Que difícil entender o que é crescer Deixar de ser criança Chegar a ser mulher Guardar recordações Dos momentos mágicos Da boneca querida Da amarelinha que ficou escondida Olhar-me no espelho E me ver diferente Meu corpo me surpreende A menina que ficou pra trás De repente com uma olhada Me deixa envergonhada Esperar o primeiro beijo E também escrevo versos Crescer Nascer mais alto Crescer Nascer mais forte Crescer Não é ser maior É muito mais que isso Poder ir mais longe Com nosso coração Saber olhar pra dentro Ser cada vez melhor Saber olhar pra dentro Ser cada vez melhor Que difícil entender Que tudo vai mudar Que a vida vai me fazer crescer E a olhar pra trás A menina que mudou E a mulher que espero Para caminharem juntas Um caminho sem medo Crescer É ser mais livre E crescer É ver a lei E crescer É ser o dono Dos nossos próprios sonhos E correr Os riscos De tocar O fundo De ser mais parecidos Do que na verdade somos De ser mais parecidos Do que na verdade somos